Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui no meu canal. E hoje, gente, eu vim trazer pra vocês uma sobremesa de gelatina com creme, que fica uma delícia, pessoal. Fica ligadinho aí no canal e vem acompanhar essa receitinha comigo. Então, pessoal, hoje eu vou fazer um doce delicioso, né, que vai gelatina. Eu vou estar utilizando aqui dois pacotinhos, né, gelatina sabor morango. E para, né, fazer a gelatina, eu vou pegar dois copos de água, tá bom? Que eu quero deixar ele bem firminho. Então, eu vou estar usando essa quantidade. Vamos lá? Coloquei aqui numa vasilha, misturei, né, os dois copos com água e os dois envelopinhos de gelatina. E coloquei cinco colheres de açúcar. E vou levar numa vasilha ao fogo até ferver. E prontinho, gente. A gelatina deu uma fervida, né? Aí eu coloquei aqui nesses potinhos, ó, até... Só um pouquinho, porque depois vai o creme, né? Tá vendo? Coloquei nessa vasilha aqui grandinha. Agora vamos para a parte do creme. Vamos lá. Pessoal, o creme é bem simples. Aqui nessa panela, eu coloquei o leite. Duas xícaras e meia de leite. Eu coloquei dessa xícara aqui, tá bom? E três quartos de açúcar, certo? E dobrei essa receita, tá certo, gente? Se você não quiser colocar tanto açúcar, pode diminuir. Por quê? Porque vai o leite condensado, né, uma caixinha e meia caixinha de creme de leite. Então, eu vou ligar o fogo agora até dar uma engrossada aqui no nosso mingau. Gente, aqui eu coloquei quatro colheres, né, de amido de milho. Agora é só esperar engrossar, né? E prontinho, gente. Agora eu vou estar colocando uma caixinha, né, de leite condensado e meia caixinha de creme de leite. Agora que tá pronto o nosso creme, eu vou colocar ele aqui dentro, aqui, ó, dessa vasilhinha com a gelatina. Ele vai ficar ainda mole, depois a gente vai estar levando para a geladeira. Desse jeito assim, ó. Ele vai ficar desse jeito, mas depois dá certo. E prontinho, já coloquei aqui o creme, né, a gelatina. Agora eu vou levar na geladeira. Já, já eu volto com vocês. E prontinho, gente. Olha só que doce. Gelatina aí com creme. Olha aí. Tá prontinho, já. Eu vou pegar aqui o potinho pequeno. E vou mostrar para vocês como que ficou. Que delícia, hein? Sobremesa rápida de fazer. E sua família aí vai adorar essa receitinha. Olha aí, gente. Olha que delícia, gente. Fica muito gostoso essa... Essa sobremesa. Olha aí o creme com a gelatina. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.